Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, como é de tradição aí, já estamos trazendo mais um Dells with Gold, válido até dia 25 de setembro, que são as promoções da semana. Eu não vou focar em jogos indies, eu vou falar mais sobre os jogos que vale a pena que eu joguei, e mais os jogos AAA mesmo. Até porque tem alguns jogos indies nessa promoção aqui. Se você tiver interesse, dá uma procurada no TA lá do True Achievements, e dá uma olhada se o jogo é bom pra GameScore, se você curte fazer por GameScore. Eu não curto essas paradas mais, tá ligado? Eu gosto mais de jogar mesmo, então eu vou focar somente no que vale a pena pra ser jogado, e não por GameScore. Então vamos lá, Anoxemia, por R$5,21, esse jogo eu não conheço. Aqui temos o Bundle do Battlefield 1 com o Tite of Fall 2. Lembrando que os dois estão no EA Access, com R$60 você consegue os dois, mais 48 jogos. Se não me engano tem 51 jogos no EA Access hoje, juntando com a Live americana. Vamos ver quanto que tá aqui, R$209. Cara, eu prefiro, eu acho que vale muito mais a pena você assinar o EA Access do que comprar os dois jogos aqui separadamente, porque eles já estão disponíveis lá. O Battlefield 4 também está no EA Access, então você consegue ele também lá, por lá. Aqui, deixa eu ver o que que é. Por R$26,40. Tá valendo a pena. Se você não tem interesse no EA Access, vale a pena comprar, cara. R$26,40 ou o Battlefield 4 Premium, R$24,75. Vale a pena também. Só que ele está no EA Access também. Battlefield 1 separado aqui, pacote kit, vários pacotes aqui. A maioria desses aqui você consegue jogando mesmo. Só você ir jogando. Isso aqui é apenas um atalho, pra você conseguir armas, algumas coisas a mais. Mas você consegue tudo isso aqui jogando. Premium Pass, R$120, não sei o que, não sei o que. Se você tem interesse aqui, dá uma olhada aqui, não vou ficar falando por um, porque tem várias coisas aqui. E aqui o bundle do Battlefield 4, mais o Battlefield Hardline, por R$42,90. Lembrando que os dois também estão no EA Access. E o Battlefield Hardline separado aqui, Ultimate Edition, por R$69,75. Está no EA Access. E aqui Black Elrite Bushido, R$9,99. Somente na live americana. E aqui, Dex, R$19,50. Directi Puzzle. R$10,89. Eu odeio o Puzzle. Farquai 4. Esse é o grande destaque dessa promoção. É o que eu recomendo pra vocês. E o resto é tudo meio que mais ou menos. Os outros jogos são bacanas, o Battlefield, mas está no Vault do EA Access. Então não compensa comprar. Farquai 4. A edição base, R$59,60. Ou R$16. Gold Edition. Está mais barato, como de sempre. Toda promoção acontece isso. O Farquai Base está em um preço. O Gold Edition, em vez de ser mais caro, está sempre mais barato. Cara, se você não jogou, não deixe passar. É obrigatório. Pra mim, na minha opinião, um dos melhores jogos que eu joguei, que eu curti fazer tudo nele, tá ligado? Fazer as missões, as missões secundárias. Jogar o jogo. Pra mim, eu joguei esse jogo três vezes. Duas vezes no Xbox One e uma vez no 360. Cara, eu curti pra caralho. R$38,70. O Gold Edition. Melhor ainda, porque o Gold Edition tem as DLCs do Vale do Yetis, da GameScore. E é muito bacana, muito foda jogar. É sensacional, cara. Imperdível. Farquai 4 por R$38,70. E aqui o bando do Farquai 4, mais o Farquai primal. Então, se você tem interesses nos dois, vale a pena também. O bando tá R$74,70. Só que o bando aqui é a edição base de cada um. Não é a edição Gold Edition. E aqui o Farquai primal, o normal dele também, né? R$63,60. E tem o Apex Edition, que seria o Ultimate Edition, que seria essas versões assim. R$71,60. Não há necessidade do Apex Edition. Eu joguei esse jogo. Fiz o 100% dele. Fiz todas as conquistas, apenas com a edição base dele. Então, com a edição base, você consegue o máximo de divertimento com esse Farquai também. Então, vale a pena também. Forma 8, 11 e 60. Hertz Slash. Hertz Slash. 12,87. Colate. Tem jogos que parecem que são jogos lançamentos aqui. Eu nunca ouvi falar dessas porcaria aqui. 26 e 13. Live Erlock. 9 e 25. Aqui o Midi. Retro Hero. Mictinone. 9, 39 e 60. Overwatch. Que muitas pessoas curtem e querem comprar ainda. Overwatch. Edição Game do Ano. De 149,50. E aqui o Sticks Mass of Shadow. Mais o Sticks Shadow of Darkness. 91 e 60. Neverwinter. É um jogo free to play. Que você pode baixar ele e conseguir jogar ele sem pagar nada. Mas o jogo tem várias transações no meio do jogo. Você pode comprar moedas para comprar vários itens do jogo. Então, as moedas estão aqui. Nesse pack aqui. Está em promoção. Se você quiser comprar aí. Mesma coisa é o Star Trek também. Aqui tem várias moedas em promoções aqui do jogo. O Sticks aqui separado aqui. Está 79 e 60. Se você tem interesse é melhor você comprar o bando lá. Que vem os dois lá. Super Time Força aí. 11 e 60. T Surge. 137,40. T A. T A. T A Mãe Kening. É. 28 reais. Acabou. E para Xbox 360. Tem o Butterfield Bad Company. Que ele entrou no vault do EX também. Então, ele também está no vault do EX. Esse Butterfield Primeiro que eu não joguei. O 2. Eu joguei e é sensacional. Vale muito a pena. Só que também está no vault do EAX. Ele está 23,60. E é retrocompatível todos aqui. Porque está no vault do EAX. Vale muito a pena, cara. Por esse valor aqui. Sensacional. E o Butterfield 3. Está gratuito aí nesse mês aí. Para nós aí. Assinantes Live Gold. Farquay Classic. Que é o primeiro Farquay aí. Primeiro Farquay, né. 9,50. Vale muito a pena também. Só que somente para Xbox 360. Infelizmente. Ele poderia estar na retro também. Que, cara. Eu acredito que muitas pessoas comprariam. E o Farquay 2. Todos os Farquay estão em promoção. Farquay 2 por R$26. Também não está na retro. É uma pena. Poderia estar também para a gente jogar ele aí. Farquay 3. É retrocompatível. R$31,60. Cara, o Farquay 3 chega a ser melhor. O 4 é bom. É sensacional. O Farquay 3. Consegue ser melhor. Consegue ser melhor. É um jogo anterior. Mas o Farquay 3, cara. O vilão. O Vaz. É foda pra caralho. O pagaminho do Farquay 4 é foda. Mas o Vaz é icônico, mano. É sensacional. Vale muito a pena também. É a mesma engine do jogo. Então, você consegue ver o gráfico do 4 e o gráfico do 3. A mesma coisa praticamente, cara. Muito bonito. Muito sensacional. Mesmo para o jogo do 360 aí da época passada. O gráfico é a mesma coisa praticamente do 4. Então, é sensacional também. Me perdi. Vale muito a pena, velho. Farquay 3. Blood Dragon. R$12,00. É um joguinho que também eu fiz 100%. Só que ele é da época arcade. Então, ele só dá R$400,00 de Game Score. Dá pra fazer os R$400,00 de boa. E é sensacional, velho. É retrocompatível. Funciona no Xbox One. E também, cara. Eu curti pra caramba. Ele é uma pegada do Farquay 3. Mas com a tecnologia meio que... Daqueles jogos retro. De jogos de antigamente e tal. Meio futurista. Jogos de antigamente que imitavam o futuro. Algo assim. Cara, então... É bacana, velho. Vale muito a pena também. E aqui a versão do Farquay 4 para o 360. R$49,50. Se você não jogou no 360. Não jogou ainda, né? Quero jogar. Também vale a pena. Também vale a pena. E aqui é o GTA San Andreas. Até hoje não entrou na retro, cara. Esse jogo aqui é esperado na retrocompatibilidade por muitas pessoas. É a versão do 360 aqui. Por R$50,00. Porra, mano. Tá caro. Tá caro. Poderia estar um pouquinho mais baratinho. Sei lá. Uns R$25,00. R$30,00. Algo assim. E está na retro. Que aí valeria a pena. Lanoire. Por R$47,00. R$42,57. Max Pine 3. Jogão também. Muitas pessoas esperam esse jogo na retrocompatibilidade. Ele só está no 360. R$49,50. Midnight Club. LA. Los Angeles aí. Maneiro pra caralho, velho. R$39,50. Cara, eu jogava muito esse jogo no 360, velho. Esse daí. E tinha também o Midnight Club. Eu não lembro qual que era. Não sei se era esse mesmo. Que também jogava também bastante no 360 naquela época. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que era Midnight Club no 360. Mas, cara, era muito bom. E aqui também a mesma versão do One também, né? R$39,60. E aqui o último, Run. Por somente na live americana, né? R$2,49. Beleza? Então essas são as promoções aí, galera. Cara, o imperdível dessa promoção, sem dúvidas, é o Farquay 4. Se você não tem interesse no EAX, então os Butterfield aqui também está valendo a pena. Mas eu recomendo mais assinar o EAX. Olha pra você ver. Olha pra você ver. O Butterfield 1 e o Titanfall 2. R$209. Com R$209, você assina 3 anos de EAX. Ainda sobra R$20. Tá ligado? Então só pra você ver que vale a pena. Você vai conseguir esses dois jogos. Mais Butterfield 4. Mais Butterfield Bad Compry. Mais Butterfield Bad Compry 2. Mais Effect. Dead Space. A porrada de bagulho. Nerd for Speed. Nerd for Speed Rival. E um monte de jogo aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?